Bom amigos internautas, hoje eu vim até aqui o Complexo Esportivo do Havaí Futebol Clube Estádio Doutor Aderbal Ramos da Silva, o CFA da Ressacada Pra acompanhar aqui um pouco do treino do Havaí Já que sexta-feira tem Havaí e Luverdense pela Série B do Campeonato Brasileiro O entrevistado da tarde de hoje, que foi coletiva pra imprensa Foi o zagueiro Antônio Carlos Que está retornando e deve ser titular nesta sexta-feira Clima muito bom, três vitórias seguidas Geninho também colaborando com o pessoal de campo já trabalhando O Marquinhos Santos fazendo um trabalho específico Que ainda não está liberado pelo departamento médico Os demais jogadores do Havaí batendo bola, aquecimento Geninho só supervisionando tudo E esse é o clima de um time que vem com três vitórias seguidas Está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro E o Havaí se encaminhando aí, buscando um clima melhor Torcedor voltando à Ressacada Pra, quem sabe, retornar à Série A do Campeonato Brasileiro Um pouco do trecho da entrevista do zagueiro Antônio Carlos Do Eduardo Costa pra Zaga a gente está mais compacto Coisa que não vinha tendo Mas agora a gente aprendeu bastante pro professor Geninho É muito difícil pra Kleber, pra Marquinhos, pra Eduardo Costa Chega a bola quebrada neles, né? Que é o chutão Então tem que sair tocando, tem que sair jogando Que fica muito melhor pro nosso time Pablo, Bruno Maia, são ótimos zagueiros Entendeu? Então, quem jogar, cara Apesar de se eu não estiver jogando Quem jogar, eu sei que a zaga vai se portar muito bem Eu tenho certeza disso Porque a gente vem trabalhando O professor Geninho vem pegando o nosso pé Que é normal, isso é normal pra qualquer zagueiro Cada treinador tem um jeito Cada pessoa tem um jeito Eu particularmente gosto muito desse jeito de pegar no pé Até porque quem pega no pé é pra melhorar, né? Então se ele tá pegando no pé é porque ele tá vendo alguma coisa de errado Isso pra mim, eu acho ótimo porque eu sou um zagueiro novo E preciso aprender muita coisa Até porque na vida a gente aprende coisas até a última idade Até a última idade Então, quanto mais ele pega no pé, mais a gente melhora Mais a gente trabalha E isso é muito bom Complexo da Ressacado O torcedor do Havaí está aguardando novidades em relação à parceria com a China Empresários chineses já estiveram aqui Todo esse complexo A tendência de que realmente o contrato seja assinado Por uns 30 anos de aproveitamento de parceria Entre a empresa Jing Gong e o Havaí Futebol Clube Tudo isso aqui vai ficar uma maravilha Com mini shopping, outlet, hotel A nova ressacada toda coberta Vai ficar lindo esse complexo esportivo inaugurado em 15 de novembro de 1983 Aquela goleada que o Vasco da Gama deu E sem dúvida alguma isso pouco importa Porque na história o Havaí cresce a partir de agora Se fechar essa parceria É isso, torcedor Vem para a ressacada que sexta tem o Leão contra a Luverdense